O Crente O Crente Tem que ser de coração Enfrentando o inimigo Com sua Bíblia na mão Muitos dizem que são crentes Quando vão à igreja Vem a Bíblia querem levar Com medo que o mundo veja O Crente pra ser crente Tem que ser de coração Enfrentando o inimigo Com sua Bíblia na mão Senhor Deus é nosso Pai Jesus é nossa vida E o Crente que é convertido Não leva a Bíblia escondida O Crente pra ser crente Tem que ser de coração Enfrentando o inimigo Com sua Bíblia na mão Tem muitos crentes que não freiam suas línguas E contra os outros vivem sempre a murmurar Não sabem eles que é um grande pecado Murmuradores lá no céu não tem lugar Cuidado, cuidado Tua vida tu precisas preparar Cuidado, cuidado Porque Jesus brevemente vai voltar Tem muitos crentes que esquecem da doutrina Que a Bíblia ensina e Jesus mandou guardar Quando veres teu irmão andar errado Vá pra o joelho e por ele vai orar Cuidado, cuidado Tua vida tu precisas preparar Cuidado, cuidado Porque Jesus brevemente vai voltar Tem muitos crentes que não olham suas vidas Gostando de olhar só para a vida de outro irmão Não sabem eles que o certo só é Cristo Quem nos garante a eterna salvação Cuidado, cuidado Tua vida tu precisas preparar Cuidado, cuidado Porque Jesus brevemente vai voltar A nossa vida é como as flores que se murcham E como o vento se espalham pelo chão Vê tu morrer esmurmurando contra o próximo Depois da morte não existe mais perdão Cuidado, cuidado Tua vida tu precisas preparar Cuidado, cuidado Porque Jesus brevemente vai voltar O céu também aperta Dando graças ao Senhor Da igreja ao apelo Que entrega um pecador Os anjos cantando hinos É uma festa de louvor Os anjos cantando hinos É uma festa de louvor Quando os santos aqui na terra Se alegram com fervor Os anjos também se alegram Dando glórias ao Criador Lá no céu do infinito Os anjos cantam de amor Lá no céu do infinito Os anjos cantam de amor Céu e terra é ligado Adoramos ao Senhor A igreja se alegra Na presença com ardor Que Jesus se faz presente No meio deste louvor Os anjos do céu faz festa Perdoando o pecador Os anjos do céu faz festa Perdoando o pecador Os anjos do céu faz festa Perdoando o pecador Os anjos do céu faz festa Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu vencerei Em nome de Jesus Em nome de Jesus Terei vitória Em nome de Jesus Triunfarei Não tenho mágoas Não tenho mágoas Dentro do meu coração Porque agora Jesus Cristo já tirou Pois é Ele Que transforma Nossa vida É nosso amigo Também nosso Salvador Quantas vezes eu olhava Para o mundo E pensava em desprezar A minha cruz Mas a graça de Jesus É infinita Em minha mente Colocou uma grande luz Neste momento Comecei a meditar Que só Jesus Tem poder Pra me salvar Minha tristeza Tornou-se em alegria Agora Noite e dia Meu desejo É cantar Agora tu nem Cristo Te fez louco Te fez louco Não me lembro Das angústias Que passei Tenho um novo pensamento Em minha vida Não penso mais Aquilo que Antes pensei Agora eu quero Agora eu quero Meu mestre Aguardar E nunca Me exaltar Mas andar Em oração Pois lá no céu Bem breve Vou viver Mas eu preciso ter As asas da humilhação Tendo Jesus Entrado em Jericó Vinha com ele Uma grande multidão É um varão Que tinha o nome Dezaquiel Quis ver Jesus Quando ali passava Então Mas não podia Por ser baixo Tão pequeno Havia algo No coração Do publicano Correu na frente E subiu Numa figueira E assim viu Jesus Quando ia passando Zaqueu 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 Disse Jesus Eu vou posar Em sua casa Desce depressa Ele disse Pra Zaqueu Com alegria Os dois ali Se abraçavam E ali Vendo o povo Isso murmuravam Por hospedar Jesus Com o homem Pecador E levantando Zaqueu Disse Ao Senhor Pois a metade Dos meus bens Nos pobres Dons Esse é Alguma coisa Eu tenho Desfaldado Este tirei Até mesmo Quadruplicado A esta casa Hoje Veio a salvação Pois também Este É filho De Abraão Zaqueu 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 Disse Jesus Eu vou posar Em sua casa Desce Depressa Ele disse Pra Zaqueu Com alegria Os dois ali Se abraçavam Tem muita gente Que deseja Ver Jesus Mas na figueira Mas na figueira Eles não querem Subir Pois nesta frase Falarei Comigo Mesmo Às vezes Hoje Jesus Vai passar A ti Se no caminho Não tiver Uma figueira Mesmo assim Eu quero ver Quando ele Passa Mas se eu pudesse Ser igualmente Zaqueu Só pra Jesus Ir posar Em minha casa Zaqueu 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 Disse Jesus Eu vou Posar Em sua casa Desce Depressa Ele disse Pra Zaqueu Com alegria Os dois ali Se abraçavam Tchau 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 Música Por onde vai, escondido nas ramagens De qual o vagabundo sempre a se ausentar Deus está vendo o que andas fazendo Não precisa se esconder e Ele está te vendo Até nas rochas podes esconder Deus tem que te ver e o que andas fazendo Até nas rochas podes esconder Deus tem que te ver e o que andas fazendo Música Deus fez o homem pela sua imagem Ficou boas mensagens para não pecar Mas o homem sempre foi aparente Com nada se contente a vive sempre a reclamar A ciência Ele sabe tudo Mas caminha pelo mundo Para Deus não dá lugar A ciência Ele sabe tudo Mas caminha pelo mundo Para Deus não dá lugar Se vai na igreja, levanta a sua mão Mas rejeita o perdão Para o mundo já voltou E se a igreja é uma fonte de comércio É só Ele que está certo Sendo o murmurador Igual Adão escondido nas ramagens Conhecia a mensagem Mas não soube dar valor Igual Adão escondido nas ramagens Conhecia a mensagem Mas não soube dar valor Oh meu irmão Cuidado pra não cair Forças para resistir Sempre firme em oração O adversário vem sempre ao contrário Está em volta do crente Fugindo qual um leão O adversário vem sempre ao contrário Está em volta do crente Fugindo qual um leão Jesus falou Lá nos temos a montanha Avisando aos discípulos A grande tripulação Muitos falsos profetas vão surgir Neste tempo O falso Cristo Nesta terra surgirão Muitos falsos profetas vão surgir Neste tempo O falso Cristo Nesta terra surgirão Se for possível Enganariam os escolhidos Farão grandes prodígios Afim de enganar Quando disserem Quando disserem que Cristo está ali Ficai firme meu irmão No lugar onde está Quando disserem que Cristo está ali Ficai firme meu irmão No lugar onde está Mas muito em breve Jesus vem com o alarido Buscar os escolhidos Antes da tribulação Todos profetas mentirosos vão sofrer No fogo serão lançados Nunca mais terão perdão Todos profetas mentirosos vão sofrer No fogo serão lançados Nunca mais terá perdão Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto